Música O agreste de Pernambuco separa a zona da mata do sertão. É uma região bonita de terra fértil. Aqui não chove tanto quanto no litoral, mas costuma ser muito menos seco que o sertão. Feijão, macaxeira, que é mandioca, milho, mamona, algodão, diversas frutas, são produtos tradicionais. Pedra, cidade que acaba de completar 100 anos, é testemunha. Chama-se assim devido a uma formação rochosa de 3.800 metros de circunferência e 600 metros de altura, que acaba de ser tombada pelo patrimônio histórico. A população é de cerca de 5 mil na cidade e de 20 mil na área rural. O povo de pedra se submete aos caprichos dos fazendeiros. Para se ter uma ideia, no tempo da antiga Conceição da Pedra, o mais famoso dos coronéis impediu a passagem da estrada de ferro, porque aquela geringonça ia atropelar suas vacas. Mas mesmo em pedra, o tempo passa. O povo de 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 pedra, o tempo passa. a gente pode virar da cama, com uma rua muito grande, mas não tem outro serviço, é o jeito de entrar nesse mesmo. Faz 22 anos que eu saí dessa terra, saí por causa de não ter ganho, não ter nada, e lá em Afogado de Engazeira a gente sempre acha um ganho, que lá tem muita lavoura, a gente vai trabalhando e vai ganhando dinheirinho, mas eu adoeci e não pude mais trabalhar. O problema aqui da pedra é que não tem terra para lavoura? Tem terra para lavoura. Quando vai botar uma rocinha isso é muito longe, é preciso pagar carro para sair, outras vão de pé, passa o dia lá e de tarde é que vem, muita gente vem no fim da semana, não tem terra para se trabalhar. Eu estou com 61 anos e é 61 anos de trabalho e até aqui ainda não arranjei uma aposentadoria de maneira nenhuma, que o destino é de trabalhar mesmo. Se eu ver, eu agora cheguei aqui, a vida da gente era caçar, jurubébo aí nessas serras aí para vender e eu com essa perna na maior inflamação caindo por dentro dessas caquinhas, mas não pedi mola, fui buscar minha jurubéba derramando meu sangue, me amagoando, caindo e mais que tinha que arranjar minha mantência assim. Eu estou aqui ensabondo esses panos, vou lá para o Mororó, para a casa de Leodoro, que ele é um homem muito bom, me prometeu que pagava um quartinho, uma casa eu não tenho. Ele paga 15 mil e eu vou para lá, barro terreiro e lavo roupa lá na casa dele e tudo, quando é no dia de feira a mulher dele me dá o dinheirinho de eu comprar meu fumo, que eu fumo, e me dá um pedacinho de carne, uma farinhazinha, um feijãozinho, aí eu venho embora para casa, dois, três dias por semana eu estou lá trabalhando. Ela trabalha pela casa e pela feira? Pela feira, e achando que ele está me fazendo um grande favor, porque eu a pessoa doente desse jeito, que é que faz isso sem ter ganho, né? Coral de pedir mola não tem de jeito nenhum, não tem não. A senhora foi criada na roça? Fui criada na roça, meu pai era um velho trabalhador, fui criada na roça. Ele tinha um pedaço de terra dele? Não, senhor, nunca possuiu terra não. Tinha ali, bem aí, de frente com esse mulungu, aí por trás, tem uma bolinha de terra que hoje é de um rapaz que chama Bolinha, que trabalha com o caminhão da prefeitura. Aí nós vendemos isso para ir para a pesqueira, pensando que lá era melhor, demos fim a terrinha e voltamos para trás sem nada. Não era terra, era assim, não era, podia ser um quadro de terra, mas era situadinho, de fruteira, tinha muita pinheira e tudo. Mas vendemos, pronto, fomos embora. Hoje eu me acho assim, abandonada, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, não tenho irmão, não tenho nada na vida. Ó Deus, e os homens, alguns que quisessem me ajudar. Obrigado, meu senhor. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi.